Ares, sejam muito bem-vindos, arianos, arianas, a sua leitura de tarô. E essa semana, todas as leituras desse ciclo serão para o setor de relacionamentos afetivos, Ares. Então, se você estiver precisando de um aconselhamento, de um direcionamento nesse setor da sua vida, eu te aconselho a assistir os outros signos fortes do seu mapa. Vamos lá, ver o que as cartas tem para mostrar. Se você quiser pegar sua água, ela vai receber a energia dos cristais Reiki, tá? Quero uma carta que represente o momento atual de Ares. Vieram duas, dez de paus, nove de ouros, quatro de espadas. Qual é o obstáculo? Seis de paus no obstáculo, clarificada pelo dois de copas. Clarificou quatro de espadas. Opa! Embaralhar. Clarifica para mim o quatro de espadas. Aqui a gente está falando de uma situação onde Ares, tá? Ou a leitura pode estar espelhada, mas alguém está carregando muito peso, alguém assumindo muitas responsabilidades, tá? Ares em busca de um nove de copas. Dentro de um relacionamento, o que significa o nove de copas? A busca pela paz interior, pela felicidade, é quando eu encontro o caminho correto. Então, é isso que você busca, só que por enquanto o que você tem acesso é um dez de paus. Quando a gente pergunta qual o obstáculo nessa situação, vem esse seis de paus invertido. A carta do seis de paus invertido é uma carta que fala de fracasso. E o que eu sinto aqui, Ares? Que esse sentimento toma conta de você, às vezes. Essa sensação de fracasso por se culpar por um relacionamento afetivo não ter dado certo. A carta da torre fala do final de uma relação aqui. Então, em uma situação onde se colocou bastante expectativa, esperava que se colhesse alguma coisa daqui, que viesse uma vitória, isso não aconteceu. A carta do seis de paus ainda fala de recaída. Então, se existia um acordo entre vocês, é como se tivesse acontecido uma recaída nessa situação. Alguém não cumpriu, né? Não combinado. Fala de uma pessoa com quem você está lidando que pode ser arrogante ou orgulhosa. E aí, o que eu entendo aqui da leitura? Diante de uma situação que se apresenta, a torre não necessariamente é o término, Ares. Pode falar de uma situação que pegou você de surpresa, mas é um final de um ciclo, uma coisa que acontece, tá? Rapidamente mudando o rumo da história. Muitas vezes de forma inesperada. Então, a gente pode, assim, falar do final de um relacionamento, do final da influência dessa pessoa na sua vida. De qualquer forma, você se recolheu. O quatro de espadas é isso, tá? Então, eu esperava um retorno, esperava uma vitória, mas tive muito trabalho e nenhuma recompensa. Então, o que eu faço? Eu me fecho. Essa carta do... Do dois de copas também vem invertida. Fala de desarmonia. Então, é como se você já estivesse insatisfeito ou insatisfeita com a estagnação dessa situação ou dessa união. O que causou essa estagnação? O que eu quero entender aqui. Porque a estagnação... Mentiras. Ah, tá. Olha aqui, Ares. Mentiras e uma outra pessoa envolvida aqui na situação. Clarifica esse... Aqui tá falando de um triângulo amoroso, gente. E quando eu peço pra clarificar, vem a carta da traição. Tá? Então, a gente tá falando aqui de uma situação onde claramente houve uma traição, um triângulo amoroso, alguém que se aventurou fora de uma relação e isso fez paralisar. Isso fez com que... Olha aqui. Secasse uma fonte de amor incondicional dentro de um relacionamento. Isso causou um término. Isso trouxe... Olha aqui, a estagnação. Tá vendo? Porque tinha planos. Isso que eu via tinha planos pra uma harmonia. Mas alguma coisa acontece e eu não entendi o que que era. Tá aqui, tá? O que se pode dizer sobre essa situação do três de espadas, do três de copas? O que acontece aqui? Virou uma? Virou... Clarifica o sol. Ares, aqui é assim. Gente, isso aqui pode ser pra poucas pessoas porque é muito específico. Tá? Parece que você... Por isso que vem aqui um três de espadas, é como se você já soubesse do que fizeram com você no passado ou dessa traição. Mas houve um retorno. Então, houve uma tentativa de reconciliação, um perdão, alguma coisa. E houve uma promessa... De se fazer direito dessa vez, de tentar de novo, de iniciar uma nova fase. Só que é aí que isso não aconteceu. Tá? Porque aqui, com esse só e o três de espadas, é como se a pessoa tivesse prometido que agora ia construir ao seu lado. Mas depois de prometer isso, ela volta a se comportar assim. Tá? Então, pode sim ter voltado pra essa terceira parte do triângulo ou ter retomado, tá? Um caso, um lance, alguma coisa. E o que que pode ser dito aqui? A carta da sacerdotisa. No oculto. No oculto, alguém agindo pelas suas costas. Alguém agindo assim pelas suas costas. Só que esse três de espadas, por isso que eu falei. É como se você já tivesse ficado sabendo no passado e deu uma chance e a pessoa fez de novo. Qual é o conselho pra Ares que se conectou aqui a essa leitura? Pra lidar da melhor forma possível com essa situação. Se afastando de conflitos. Porque sem que você saiba ou sem que você tenha noção, essa pessoa... Olha aqui, gente. Continua agindo da mesma forma, Ares. Tá te traindo, tá agindo pelas costas. Te coloca em conflitos, desentendimentos. Desentendimentos, ataques energéticos, psíquicos. E te deixa extremamente assim, ó, insatisfeito, insatisfeita. Tá? Então, não espere nada de diferente vindo dessa pessoa. De novo, eu lembro que a leitura é coletiva. Pode ser que não seja pra você. Pode ser que a leitura nem seja inteira pra você. Mas aqui a gente vê que você tá lidando com uma pessoa desleal. Que deveria... Olha aqui. Deveria oferecer, deveria fazer. Se tentou uma reconciliação. Só confirmação. Tá? E aí a pessoa continuou te deixando aqui nos cinco de ouros. Na escassez, na carência, na falta. Sensação de rejeição, de abandono. E pra muitos deixou você em uma situação financeira complicada. Eu ia perguntar se a pessoa ainda tá envolvida lá. Só que veio dez de espadas confirmando. Continua. Tá? Continua agindo pelas suas costas. Mais uma carta pra clarificar. Esclarece essa situação pra Ares. Só que você tem uma vitória. E olha aqui. Você tem uma vitória pra receber aí na sua vida, Ares. Como que Ares tem acesso a essa colheita? A carta da lua. Parece que você vai ter acesso a essa colheita no momento em que você descobrir. Olha aqui as mentiras dessa pessoa. E aí você se desliga, desconecta de uma vez. Você vai entender que daqui só vem mais do mesmo. Que não tem atitude diferente. Que só eram promessas. Tá? Não cumpridas. Então é isso. Aqui pede o conselho. Que leitura chata, né? Sabe? Só que vem o recado que a gente tem que passar, né, Ares? Uma pessoa que continua agindo pelas costas. Não está disposta a mudanças. Tá? Te levou na conversa. Fez você acreditar que ela queria uma vitória. E você esperou por isso. Só que pelo jeito a sua vitória será longe dessa pessoa. Tá? Não vai ser perto dela. Porque ela continua agindo errado. Continua te escondendo coisas. E é por isso que vem a carta da torre ali representando. Que de uma forma ou de outra você vai colocar um final nessa situação. Vai dar um basta. Tá? Mas saiba. Pra iniciar uma situação muito melhor. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Muito obrigada pela sua companhia, Ares. Se você quiser falar comigo, tá? Me chama no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar. E muito obrigada pela sua inscrição aqui do canal. Aqui no canal. Até a próxima leitura.